É lógico que eu não vou entrar muito no debate específico, que hoje está uma briga muito grande em relação ao governo federal, os estados, inclusive logo depois da repercussão do presidente, vários estados já se posicionaram, prefeito, falando que vale a nossa aqui, e o STF já decidiu em relação a isso, que não suspende a validade das normas estaduais e municipais, esse decreto, porque o STF já deliberou sobre o assunto, então o que eu vou responder a sua pergunta é da seguinte forma, nos últimos quatro anos que eu estou presidente da Cade Brasil, o que a gente mais trabalha dentro do Congresso, que eu já fiz várias visitas ao Congresso Nacional, aos deputados, aos senadores, aos executivos, aos legislativos dos estados, é que atividade física é essencial para salvar vidas sim. Isso é um discurso não hoje de Covid-19, ele é um discurso que a gente tem feito e trabalhado na prática nos últimos quatro anos. Então quando você pensa que uma atividade física diminui os riscos de vários tipos de doença, realmente a gente acredita que a saúde e atividade física é realmente uma prevenção a tudo isso. Dentro das questões hoje de trabalho, a gente vê num país sedentário que é o Brasil, que é o quinto país mais sedentário do mundo, segundo a OMS, a gente vê se o Brasil não fosse quinto, fosse 79º, ou fosse lá para o fim da fila em relação a isso, a gente estaria com uma saúde melhor e combatendo melhor essa questão que a gente está vivenciando hoje, de pandemia, que é uma situação seríssima de saúde pública. Então a gente defende muito essa jornada, que é a atividade física como um vetor, como algo que trabalha a imunidade, trabalha a força, trabalha a força física e ajuda a combater inúmeros tipos de doenças, inclusive essa que é o Covid-19.